Olá a todos e todas. Eu gostaria de, em primeiríssima mão, dizer à nossa comunidade, hoje, dia 19 de novembro, que o nosso Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão da UFPR acaba de aprovar uma resolução por unanimidade de votos que dá as condições para o retorno letivo presencial, já no nosso próximo ciclo, que vai acontecer em janeiro do ano que vem. Depois do retorno administrativo que já ocorreu, agora estamos planejando esse retorno letivo seguro e inclusivo. Uma resolução que vai dar previsibilidade às nossas unidades, aos nossos estudantes. Uma resolução que foi feita ouvindo todos os apelos por biossegurança da categoria dos professores, dos técnicos e também dos nossos estudantes. Um retorno que vai acontecer calcado na ciência, como ocorre com a nossa universidade desde o início da pandemia, com o auxílio de tantos projetos de pesquisa e extensão que estão nos ajudando nisso. Nessa altura já podemos ver a luz no fim do túnel. Vemos as condições para que a nossa universidade volte a funcionar de modo presencial, como é o seu DNA, como acontecia antes da pandemia. Para que ela comece o ano que vem de uma maneira nova, num ciclo novo, cumprindo a sua função essencial para a nossa sociedade. Música Música